Voltando no programa de hoje, a gente só está comentando sobre o nosso primeiro dos muitos encontros que aconteceu nesse dia 25 de outubro. Neide Pires, o seu versículo, né? Porque no bloco anterior as meninas falaram, agora o seu. Salmo 34, 4, busquei o Senhor, Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Bem o teu, bem o teu, a tua história, né? Minha história mesmo. Olha, no nosso encontro do dia 25, que foi uma experiência linda com Deus, a gente aqui buscou mostrar alguns testemunhos, tem muitos outros e você vai continuar vendo porque a gente vai estar passando aqui no decorrer da semana, a gente vai tentar encaixar aí o que foi que Deus fez, enfim, vai ser muito bom. Agora, você que está aí entendendo que deve estar com a gente, vivendo com a gente, esse mover do Senhor, não deixa passar mais não. Então, esteja mesmo envolvida aí, porque vai ser benção, não é isso? Amém. Eu via o pessoal da igreja, todo envolvido no trabalho e todo mundo, porque assim, uma coisa é assim, a gente começa uma, qualquer coisa, um evento, um culto, aí o pessoal está meio que é animado, aí vai terminando, vai para o meio, vai arrefecendo. Olha, eu vi o rostinho de cada pessoa envolvida no servir ali, com a camisa do espaço e eu postei umas fotos no Facebook, postei umas fotos no Instagram também, você via assim, o ânimo, o vigor do povo em todo o tempo. Mas, espera, a banda, a nossa banda que foi ali, o pessoal falou, Joyce, quando vai ser o próximo? Ai, olha, eu sou feliz, sentiram a presença do Senhor ali no nosso meio, né? Foi diferente, ministrou o coração deles. Nossa, e deu a hora de terminar e estava todo mundo ali. Ninguém vai sair, não, ninguém vai sair, vamos ficar. Não, e ninguém, elas vinham falar para a gente, elas ficaram sentadas, acabou tudo, elas ficaram... Vai ter mais alguma oração? É, vai ter mais alguma oração. Ó, temos um testemunho aí para fechar esse programa de hoje, dá uma olhada. Eu me chamo Perolina Pimenta, residente de Campo Grande mesmo, e sou assistente da TV Boas Novas, encantada com a programação da Boas Novas, e Deus tem feito maravilhas na minha vida através dessa TV, dessa emissora. Mas o espaço feminino é algo assim que Deus me presenteou, presenteou a minha família, presenteou as minhas filhas, todos os meus netos, até os netos, a minha neta, que é a minha vizinha, já veio avisar. A avó, está na hora do jornal, depois já veio o seu programa, é o nosso programa. E Deus tem usado poderosamente as irmãs, todas as irmãs. E o meu desejo era hoje estar aqui, desde o dia que eu ouvi o anúncio do programa, eu registrei a data do dia 25, e vim contando os dias para que eu estivesse aqui, para conhecer todas as minhas amadas, que a gente conhece, mas elas não nos conhecem. E eu tinha vontade de conhecê-las. E eu contei os dias. E quando chegou ontem, eu, preparada, toda feliz, hoje eu amanheci com o telefonema de que eu tinha perdido uma tia. E eu disse para Deus, Senhor, Tu sabes do meu coração, Tu sabes que eu marquei o dia 25 para eu estar presente na casa de oração. E eu pedi a Deus, Senhor, o que eu faço? Mas eu não podia deixar de ir ao sepultamento da minha tia. E eu fui. Eu fui, fiz tudo o que eu tinha que fazer, dei o apoio para a família que eu precisava. E vim para aqui depressa para essa programação. E fui muito abençoada, muito abençoada mesmo. Tudo que Deus tinha para nos presentear, eu recebi. E uma coisa que eu quero deixar registrada, eu amo todas as irmãs, mas eu tive no meu coração o desejo de, na hora da oração, eu ser orada pela irmã Adriana Tosi. E eu falei para Deus, Senhor, Tu sabes que o meu desejo era receber um abraço da Adriana. Eu tenho amor por todas, mas a Adriana eu tenho um carinho muito especial. E Deus que conhece os mínimos anseios do nosso coração, me deu presentes, na hora da minha vez, ser orada pela Adriana. E eu agradeço a Deus por esse dia encantador, por tudo que eu tenho certeza que Ele fez neste lugar, que Ele fez em cada vida e cada coração. E eu peço a Deus que multiplique as bênçãos sobre cada um de vocês nas Boas Novas. Pastor Samuel, na Celeste, na Rebeca, em todos. E especialmente na pastora Márcia também. Um beijo a todos vocês das equipes, e que Deus continue nos dando essa graça de Campo Grande ser abençoado com a presença das Boas Novas. Amém. Está vendo só, gente? Ele é muito lindo, nosso Deus, né? Agora, isso para você ver, que não tem assim, ah, um assado, outro cozido, um mais alto, outro mais baixo, um melhor, não existe. Você viu só o desejo do coração dela? O detalhe, Deus, eu quero ser abraçado pela Adriana. Aí Deus foi lá e concedeu o mínimo dele, o desílio. Eu vi, ela estava na fila da oração, aquele momento que a gente estava ministrando a unção, com óleo. E a fila ia aleatória, né? E a fila única, que aí tinham duas queridas da igreja ajudando a coordenar, porque era muita gente. E a fila vinha, aí uma parava, e uma de todas nós desocupáveis, ela ia. Para quem desocupasse? Para quem desocupasse primeiro, ela era encaminhada. Eu vi a expressão dela. Ela gritou. Ela gritou. Ela gritou. Ai, que a gente é uma ria, que a gente é uma ria. Foi incrível. Foi eu não se ria. Opa. É muito Deus, né? É muito. É muito Deus. Amiga, eu queria até mandar também um beijinho para os missionários no Nepal. A mãe deles estava lá. Ela está indo viajar em janeiro para lá. Em janeiro, está indo para o Nepal. É o Marcelo, a Larissa e Josué. Ela falou, Joyce, por favor, manda um beijinho. Um beijinho para a gente. Então, um beijo. Todas nós somos mal. Com certeza. Com certeza. Está vendo? Tem uma das amigas ali que estava lá, que estava lá, ela falou assim, eu trabalho com mulheres também. Eu estou aprendendo aqui para passar isso para as mulheres. Que eu trabalho. Olha. Eu aprendi muito. Tudo que eu tenho aqui, eu vou levar hoje para essas mulheres, que eu preciso. É, Deus respondeu os mimos todos, né? Lembra no iniciozinho que eu pedi, eu falei assim, eu estou com vontade de abraçar demais uma menina. E fui lá e abracei. É aquele caso que eu contei, que o pai queria que ela viesse falar comigo, que ela precisava de uma ajuda. Meu Deus. E aí eu vou e dou um abraço nela. E ela disse que ali abriu a confirmação e abriu as portas. Como o senhor direciona. Mimo, né? Mimo. Gente, olha, Deus, ele é assim, ele, quando você, quando você se dispõe, não é? Quando você diz assim, pai, olha só, eu acredito que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, então eu estou disposta a isso. Estou disposta a tua vontade, a tua vontade é melhor que a minha. A tua vontade é melhor que a minha e eu me disponho a isso. A que prevaleça a tua vontade sobre a minha. Porque a tua sempre é boa, a tua sempre é perfeita, a tua sempre é agradável. A vontade de Deus. E a vontade dele é a suficiente, porque ele é suficiente. Então, minha querida, olha só, ele é aquele que vai superar todas as suas expectativas. Você, que foi ao encontro, não deixa aquilo que aconteceu, o mover que aconteceu do pai, a palavra do pai, se esvaziar no teu coração. Pelo contrário, alimente-se mais e mais e mais dessa palavra. Se disponha mais, mais e mais, que prevaleça mais e mais e mais a vontade dele do que a tua. Viva o melhor de Deus. Meninas, e eu quero agradecer a todas que estiveram ali, a igreja, a casa de oração, que abriu aquelas portas tão benditas. Foi um privilégio para nós. Muito obrigada, amém. Foi um presente. Foi um presente mesmo. Quero agradecer a equipe da Boas Novas, o Ferreira, o Bruno, e Yuri também, a Letícia, que abençoa ali a gente, todo mundo, toda a equipe. O Ricardo também, meu irmão. O Ricardo, até postei uma foto do Ricardo. Eu vim te postando. Eu vim te postando. Eu vim te postando. se movimentou. A Celeste é diretora aqui da Boas Novas e ela teve um movimento, comprou com a gente isso. Ela tem sempre esse jeito de estar abençoando, ajudando. A pastora Marta Pinheiro. A pastora Marta Pinheiro. Ela não pode estar aqui. Nossa linda. Não podemos deixar de falar. Pastor Ronaldo, né? Ronaldo. Pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo. Bruno Senna. Ai, gente, olha. Muita gente. Louvado, seja Deus. O nosso querido lá que fez o nosso almoço. É o presbítero Alexandre Gomes. Presbítero Alexandre Gomes. Muito obrigado pelo carinho daquele almoço. Tava uma delícia. Mas quando vocês bateram... Nunca ninguém bateu palma pra ele. A gente comentou no culto à noite ontem. Ele ficou todo vermelho. Palma de novo. Agora, olha. A todas que foram também, ó. A todas vocês. Todas lindas. Que falaram assim, olha, eu estou aqui, eu vim de longe, muito longe. Estavam lá, sabe? E tinham feito, conforme a gente sugeriu aqui, encheram o coração de disposição, expectativa, assim, grande. Foi mesmo. Muito obrigada. Queridas, muito obrigada. Briana, muito obrigada. Juntas. Juntas. Pastora Gisela, obrigada. Neide, obrigada. Eu que agradeço. Eu só me servi. A gente que agradece. Dani, Alia Azevedo, muito obrigada. Beijo, obrigada a vocês. Fica com Jesus. Paz. Novas, nossa chamada, meninas. Eu quero mais, mais alegria. Mais, mais boas novas. Mais, mais paz de Deus pra mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.